Fala minha gente Vidas a Pura, esse é Himworld e nós vamos começar uma nova aventura dessa vez completamente diferente da nossa última aventura, em primeiro lugar nós vamos colocar bastante mods, não é isso? Vários mods, todos eles são aqui, não vou comentar, são muitos mods de armas e tal, piso, estoque, muita coisa, animal, muita coisa, tá aí quem quiser dar uma pausa no vídeo, estão todos na Steam Workshop, não tem segredo, então a gente vai começar uma nova colônia e o cenário é que vai ser o nosso grande barato, vai ser o cenário Fallen Mariners, que também tá na Steam Workshop, ok? Nesse cenário você vai ajudar três United SNCOSDS, bom, estão alguns Mariners né, os fuzileiros, nós vamos ajudar a sobreviver no planeta, você irá ajudar a descobrir e anular as hostilidades nesse planeta, certo? Muito bem, a nossa facção vai começar com três pessoas, nós vamos cair no planeta, nós temos chance de ser um cenário de ser corredor, de ter vontade de ferro, de ser muito trabalhador, são os Mariners, eles têm um treinamento né, são pessoas treinadas né, não são colonos, uns colonos quaisquer, a gente vai começar com algumas tecnologias né, essas todas aqui, eles já vão chegar com armas, com rifle de assalto, é ok, medicina, medicina boa pra caramba, e o mapa vai ter componente, aço, escombros, ok? Comida de sobrevivência, muito bem, tá perfeito, vamos começar os nossos três fuzileiros, vou botar agitado né, que é o nível normal, é, vamos botar fuzileiro, para ser a nossa seed, fuzileiro, muito bem, gerar, eu acho que seria legal a gente cair numa floresta tropical, para variar um pouco né, Small Hills tá bom, calcário e arenito tá, tá bom, vamos ver as pedras que estão em volta, arenito e granito, arenito e calcário, mármore e granito, calcário é bem resistente, o arenito é bem fraco, vamos lá, vamos lá, vamos de calcário e arenito, vai ser uma boa, mármore é bom para, para, para construção né, mármore e granito, os dois são, mármore e granito também é tranquilo, mármore e granito também é tranquilo, mas aqui é montanhoso, aqui deve ser mármore e calcário, menos, é, a temperatura tá, no inverno vai a 14, o ano todo a gente vai plantar né, é, temperatura tranquila, floresta tropical, vamos jogar aqui mesmo, então galera, eu vou escolher os nossos marinas, eles já saem com vontade de ferro, como a gente viu né, é, eu vou escolher três bons, ok, vou passar um tempinho aqui, para a gente começar uma série com calma, vou escolher com calma, tranquilo, e a gente começa na sequência, até daqui a pouco, então tá aí minha gente, já saiu um da cápsula, vamos tirar os outros, chegaram, os nossos mariners, muito bem, nice, é, vamos dar uma olhada no geral, vamos dar pausa, muito bem, aqui a fertilidade, eu já estou vendo que a fertilidade é baixa dessa área né, essa área aqui também, fertilidade baixa, vamos controlar isso com calma, com tranquilidade, não uma boa, não uma nice, vai ser, numa relax, então, dando uma olhada no geral, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, bom, não tem muito lugar para a gente, não tem muita ciência para escolher aqui não, vamos escolher umas montanhas né, essa área aqui tá boa no centro, tá boa, inclusive já vem com algumas construções, essa aqui também tá bem boa essa área aqui ó, essa área aqui tá melhor, tem ferro em volta, tá boa, tá boa, dá para a gente se proteger, legal, e a pedra, calcário, isso aqui não é ruim né, essa pedra é ruim, calcário não vai dar para a gente trabalhar ela, calcário também, bom, se a gente tiver alguém que, que seja muito bom mineiro né, talvez sim, construção, mineração 4, mineração 5, mineração 3, bom, não, de qualquer maneira, ali não é muito aconselhável hein, calcário aqui também, também não é muito aconselhável, calcário, é, calcário tá dominando, só temos aqui mármore, muito pouco né, muito pouco no mapa, mapa, ah, tem aqui também, mármore, aqui inclusive é uma área melhor, mas é ruim para o plantio, compensação tem uma área aqui que é 140%, né, ótimo, vai ser aqui então, vai ser aqui a nossa base, esse terreno pantanoso também pode ser modificado, então aqui é o mármore né, então a gente vai trabalhar aqui mesmo, tá ótimo, tá ótimo, tem ferro, tem tudo aqui, bom, o início tem que ser analisado com calma galera, não adianta a gente sair ruxando né, é, vamos preparar a situação com calma também, é, aqui vamos colocar as habilidades manuais, tudo um no início, para a gente não se confundir tá, ok, vamos botar aqui tudo um, de boa, depois a gente vai baixando tá, se a gente achar, aqui guarda também vai ficar um, se a gente achar que alguém tá, né, que alguma, alguma, alguma tarefa tá precisando de, ó, aqui já tá precisando, né, de gente a gente vai colocando depois, agricultura também, vamos colocar logo aqui, a gente já vê o que é importante ou não, muito bem, vários deles não fazem alguns trabalhos né, eles tem algumas, alguns caprichos, os nossos mariners, os nossos fuzileiros, os três fuzileiros, muito bem, tá aí, tá aí, Bennett, Tycho e Hurtle, muito bem, outra coisa que a gente tem que fazer, é, soldier, 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 os três são soldados, ótimo, então, começou, partiu, partiu, vamos Nelson, vamos dar play, é, F, muito bem, F, 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 bom, negócio é o seguinte, vamos pegar o melhor atirador, 8, 7, 11, eles atiram bem os três, né, eu acho que esse aqui vai pegar esse rifle, porque é o melhor, ele pode pegar um, né, e o outro, equipar, ok, e o outro vai pegar a outra arma, tá nice, tá nice, tá tranquilo, tá tranquilo, muito bem, agora a gente pode começar a fazer a nossa base, minerar, vamos fazer uma entrada aqui assim, não custa nada, tá de boa, aí a gente pode fazer um lugar mais ou menos assim, para eles começarem a trabalhar, tá nice, isso aqui pode pegar também, né, que é comida, é comida, é o rango, ok, daqui a pouco eles vão se vestir, muito bem, aqui também, pega, perfeito, 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 não dá play forte, daqui a pouco tem que caçar também, né, né, ah, temos que fazer o nosso, as nossas áreas, né, área de estoque, vou colocar o estoque aqui assim, um pouquinho maior, nem tanto, tá de boa, tá de boa, estoque, lixo, né, inicialmente é importante isso, lixo, lixo, a gente pode botar para cá, ok, muito bem, as roupas, se a gente deixar, por exemplo, no tempo, assim, e na grama, num lugar que não tenha piso, elas estragam, ok, construção, mobília, nós só temos aço, né, então tá, vamos começar a cortar uma madeira aqui, né, perto da nossa, nossa colony, isso, meus amigos, corta um pouquinho de madeira, é, floresta meio perigosa, né, floresta tropical, diferente da nossa última aventura, que foram os tribalistas, não terminou ainda, os tribalistas, tá rolando, mas, é, tá meio difícil, meio complicado, vamos começar outra aventura, que a gente começa do zero, né, e tem, a tendência a cometer menos erros, dessa maneira, né, assim, eu acredito, pauta comendo, pauta comendo entre os animais, muito bem, é, trabalho, arquitecto, construction, porta, aqui a porta pode ser de ferro, né, porta automática, ele já tem tudo, vamos botar a porta automática de ferro, ok, eles não tem componentes, essa pantera tá me preocupando um pouco, né, eles não tem componentes, bom, vamos ver, aqui tem componentes, minerar, aqui, já vai dar alguns, fizer besteira de não fazer cama, construção, mobília, então tem muita coisa, né, muita mobília, sofás enormes pra gente construir, mas, bom, o objetivo dos nossos marinhas é construir uma base nesse planeta, ok, não vai ter muita firula, não, a base, né, vai ser uma base militar, certo, então a gente vai partir pra esse esquema, base militar, ó, essa cobra aqui já não tô gostando dela, ela pode nos atacar, vamos caçar essa desgama, é, é arriscado caçar cobra, viu, é arriscado, vamos ver se ela parte, nós estamos com boas armas, né, quanto com relação a isso, quem tá caçando, trabalho, medicina, caça, vamos botar os três pra caçar, de repente, os três estão armados, né, não é problema, não é problema, muito bem, né, fome já? então calma, colhe aqui que já vai dar um, já vai segurar um pouquinho a onda, vamos ver aqui na área se tem alguma coisa pra gente colher, 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 tem muita coisa não, tudo bem, tudo bem, produção, mesa de açougueiro, de madeira, já tem humor ruim, pô, vocês estão de brincadeira comigo, né, roda, 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 roda aqui, pronto, tá aí, mesa de açougueiro, o macaquinho que morreu pega, é, é, projeto, esquartejar criatura, forever, pega o rango aí galera, pega o rango aí, bom, isso aqui caça também, nossa senhora, arma de laser, eita, tiroteio tá bonito, os caras não brincam em serviço não, mata essa cobra aqui também, caça essa desgrama, quero ver ela atacar, ela não tem chance né, ia lá, ela veio que veio rapaz, poxa vida, vamos, vamos priorizar essa, essa, essa mineração aqui, o que que houve, falhou, não terminou, tá morto de solo né, bom, colar a dona no café, então tá aí, primeira noite, segunda né, não fizemos a porta aqui, mas tem que fazer, vamos colocar um fogãozinho, básico aqui também, né, vamos tirar essas pedras daqui, agora sim, é, Bennett, você, ninguém pode fazer isso, Tycho, ótimo, agora sim, nós temos um quarto, demorou, mas chegou, cara, o que que esses caras querem, é, pessoa, saúde, o meu corpo, ah tá, é, a fome tá meio braba, arquitecto, produção, aqui, vamos tentar fazer isso, roda, 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 vou tentar colocar ele aqui né, não sei se eu coloco, ah, não tem muita necessidade ainda, vamos fazer, um fogão, um fogão, básico, basicão, pronto, vamos fazer uma comidinha básica, vai dar tudo certo, adiantou nada fazer porta automática também, sem eletricidade né, nice, agora já temos fogão, vamos botar comida simples, é claro que eles não são bons cozinheiros, mas, vai rolar, vai rolar, já começou uma faxina, ótimo, aqui dá pra colher, aqui dá pra colher, dá, visitou, bom, tô nem aí, se ele tiver comida, seria uma boa comprar né, defesas necessárias, tá, pô, esse cara tá de humor ruim, bom, vamos fazer uma tarefa importante, que seria designar a hora de diversão né, aqui, aqui, a gente pode fazer num só e colar pro resto, aqui, meio dia eles param, depois eles começam a trabalhar de novo, até as 18 horas, depois é joy, e depois faz o que quiser e vai dormir né, copiar, colar, colar, já foi, agora a gente faz um, um joy pra eles né, é, diversão, aqui, vamos colocar pelo menos, uma barrinha, pra eles começarem a se divertir, rolando faxina, isso aqui carrega, coleta, pode ficar sem fazer nada, muito bem, perfeito, vamos começar a fazer os quartos né, eles tem que ser feitos também, isso aqui tem que ser minerado, bom, fazer quarto por aqui mesmo, ordem, minerar, ah não, aqui não, minerar aqui assim, e aqui a gente já começa um quarto certo, é, assim já tá mais do que bom, perfeito, aqui a gente cancela, play, e a gente minera aqui também, porque, a gente tá precisando desses, componentes, vamos lá meus amigos, vocês são marines ou o que cara, vocês são fuzileiro porra, bota moral nessa porra aí, é isso, vamos comercializar alguma coisa com ele, será, trade rapidinho, o que que ele tem, comida, ele tem, componente, mas tudo bem, ele tem medicina, nós temos algumas também, mas a gente pode comprar, quantos nós temos de prata, nada, normal, normal, nós não temos dinheiro do país, desse, desse mundo né, de Him World, não temos, coquetel molotov, tudo bem, já que a gente não pode comercializar, não pode, é, tá, pouca comida, tá bom, eu sei, ah, vamos fazer, eletricidade é claro, é, eletricidade, gerador, a gente pode botar um gerador aqui, um pouco longe da montanha, e, mais um aqui, dois, tá, e, vamos construir, a eletricidade até, aqui, não, aqui não, aqui, aqui, cancela, não gostei daqui não, cancela, ótimo, até aqui tá, tá nice né, muito bem, galera tá tranquila, fazendo joizinho, já melhorou o humor deles, né, quando construir um quarto, vai melhorar mais ainda, as defesas são necessárias, tá, bom, a gente tem boas armas, pra nós, esses primeiros rides, não vão ser, muita coisa pra nós não, as baterias né, seria legal colocar as baterias aqui, esperar passar essa noite, estão indo embora, vai com Deus, vai, tem bastante ferro onde a gente está, não é infinita a montanha viu, ela é relativamente grande, mas, nós temos que fazer umas plantações também, sem dúvida, aqui seria o lugar ideal pra gente plantar, vamos começar, é, as plantas variam muito, Jamestown? o nome do lugar vai se chamar, ah, Jamestown? não, Jamestown é muito normal né, é, cidade dos fuzileiros, dos, cidadê, dois, fuzileiros, muito bem, tá aí, cidade dos fuzileiros, tá ótimo, perfeito, bom, minha gente, vou ficar por aqui, a gente ganhou o nome já e tudo, tá, estamos com pouca comida, tudo bem, mas vai melhorar, vai melhorar, tá aí o nosso primeiro acampamentinho, nosso primeiro, nosso começo da nossa base militar, nosso objetivo é fazer uma base militar e deixar esse planeta deixar uma base pronta para as forças, os reforços dos nossos soldados chegarem, certo? Bom, minha gente, eu vou ficar por aqui eu quero muito ouvir as dicas e conselhos de vocês, para a gente continuar a nossa evolução, valeu minha gente, um beijo um abraço e até a próxima, fui!